Hoje vamos reagir a golaços no FIFA 23, mas só de bicicleta, já deixa o like e vamos embora. Quero golaço, eu quero... Tá, foi bonito, foi. Foi bonito, e foi com o gol, foi com o gol, então tá tudo certo, mas temos um porém aqui, sempre tem um porém. O movimento foi lindo, mas o goleiro, o goleirão, o goleirão não pula. O goleirão do FIFA 23, não pula. Mas no geral foi um bonito gol, vai. O que vocês acham sobre o goleiro pular ou não pular? Ele não pula. Olha lá, também tem uma bike linda, mas olha lá, acho que se ele ficasse parado ele pegava, se ele ficasse tipo... Ele pegava. Vamos lá, mais um. Ô louco. Pera que isso aí foi mais da hora. Benzema, calma, respeito o Benzemito. Respeito o Benzemito. Cross faz o cruzamento, ele pega ali na... Tá. Tá. Ele fez um esforço danado pra fazer o gol, mas ó... Até o movimento aqui, ó, dá um zoom aí, editor, ó. Tá estranho. Mas ele conseguiu. Ele teve que disputar o espaço com o zagueirão e dar a bike ali e fez um baita gol. E dessa vez, senhoras e senhores, o goleiro pulou. Manchester City. O time vai jogando. Holden, gramado, tá gastadinho, hein, fi? Ô louco. Mentira. Peraí, isso aqui foi mentiroso mesmo, porque isso aqui não é gol de bicicleta. Fomos tapeados. Isso aqui não é bicicleta? Isso aqui é um voleio? Vocês viram aqui comigo? Holden levou. Cruzou de letra, beleza, ó. Isso aqui é bicicleta onde? Mas, cara, foi no ângulo, né, mano? A curva que a bola fez foi... Ó lá, ele mete a curva. E dessa vez o goleiro pulou também, mas não teve jeito, mano. O chute foi muito no ângulo. Tipo, a curva que ela fez foi bizarra. Parabéns, Zebruini. Hum. Ok. Ok, velocidade, cruzamento. Bolou. Isso aqui é o mais puro gol de videogame. Ah, peraí. A gente tá reagindo a gols de videogame. Mas vocês entenderam, né? Muito gol de FIFA, mano. Olha lá. Cara, deu uma marretada na bola, né? Puxou lá atrás a perna. Mas a parada é que não foi gol de bicicleta. Fomos tapeados de novo, ó. Ele vai lá. Busca a bola lá na ponta da área, mano. Deu uma marretada, ó. Toma. Será que é o Messi? O Messi tá selecionado. Ih, vai ser diferente. Ô, louco. Olha o Messinho. Olha o Messinho. Fala dele agora. Ancara Messi, Ancara Messi, Ancara Messi. Foi buscar essa bola lá. Não sei da onde. Neymar fez assistência, né? Assistência mais fácil do mundo. Porque o Messi fez tudo sozinho. Caraca, quem fala do meu Messi agora, hein? Detalhe. O domínio dele, mano. A bola sumiu 10 andares. Tum. 80 metros depois, ele acerta a bike, né? A marcação foi linda. Não sei quem ele tava marcando, mas marcou igual a cara dele. E o goleiro pulou também, mas não deu. Ô, Antony carregando. Ô, louco. Foi bonito, mas tapeado de novo. Isso aqui não é bicicleta, Bruno. Boa jogada do Antony. Cruzamento. Bonito gol, né? E o movimento que ele fez foi lindo. Não teve nenhuma marcação pra encher o saco dele. A bola foi difícil pro goleiro mesmo. O goleiro pulou. Tipo, eu acho que tudo foi da hora. Menos agora eu olhei o goleiro melhor. Ele não esticou o braço, né? O goleiro do FIFA também às vezes pula assim. Não dá pra entender. Mas eles pulam assim. O salazinho tocou. Ele, ó. Firmino. Vai daí? Ô, louco. A lenda de Liverpool, né? Que se despediu. O último jogo em Anfield. Foi semana passada. Fez um gol, inclusive, né? E agora aqui fica mais uma homenagem pra ele, ó. Se liga. Foi um voleio virando o corpo. Acertando lá o gol. Mas, de novo, né? Voleio. Voleio é diferente de bicicleta. O Vini Jr. Vai ser do Vini Jr.? Será? Não. Começa o jogado lá atrás. Vem, Zemba, se manda. Mas vai lá no Valverde, ó. Não, foi no Vini mesmo. Bolou. Bora. A bola em... Baila, Vini. Baila. A bola foi em câmera lenta. Mandy cruza. A bola vai em câmera lenta. Se liga. Mas, cara, convenhamos aqui, ó. Um ponto positivo. O Vini Jr. fez uma girada ali espetacular. Olha lá. Tum. E foi bicicleta. Bicicleta. Aleluia. Foi bicicleta. Obrigado. Foi bicicleta. Quase deu uma pesada no... Na cara do jogador. Mas tá valendo. Oxe. Esse aí foi chato. Sabe por quê? Vocês vão ver melhor agora no replay. Calma. O Mbappé... Ele dá um chutinho chato. De quem... Tinha certeza que ia fazer gol. Olha lá. Só pra tirar do goleiro, mano. Foi um vôlei, mas foi um vôlei bem diferente, né? De novo. Assistência do Neymar. Assistência do Ney. Ó. Olha lá. Ele viu que a bola tava vindo um pouco forte. Talvez ele só deixa a bola bater direito. Ele não faz aquela marretada mesmo, tá ligado? E o movimento da bola vai lindamente. O goleiro pula alto, mas não teve jeito, hein? Da hora esse Mbappé. Tartaruga Ninja fazendo ninjistas. Paz, Benzema gosta de dar uma bicicleta mesmo, né? E essa é a bicicleta completa, cara. Faltou sair andando ali de bike. Olha lá. Como vai? Como vai? Com marcação do Lewandowski. Ainda só pra botar mais inveja no Lewandowski. Fala assim, ó, Lewandowski, ó. É assim que se faz, cara. Se liga. A bola foi alta, tá? O Lewandowski foi de cabeça pulando muito. Olha isso, mano. Olha onde o Benzema pega essa bola, cara. Foi no meio, mas o goleirão aceitou também, né? Ih. Mentira. Ah, meu goleiro. Pelo amor de Deus, gente. Goleiros do FIFA. Por que vocês não... Estica um braço. É só esticar o braço. É pedir muito. Bonito gol. E ainda de lateral, difícil ver assim, né? E a bike foi linda. Mas, cara, dava pra ter pego, gente. Ó. Pô, meu goleiro, hein? É aquele gol que você toma, você fica pistolaço, né? Tipo, o primeiro é uma bicicleta do Haaland. Todo... O Haaland com a sua perna de 80 metros, né? Todo durão. O cara é um robô. Mas fez um golaço. Acho que é o último do vídeo, inclusive. É. Acabou-se. É, rapaziada. Só golaços de bicicleta. Só bicicletas não, porque teve bastante voleio. Mas bastante gol bonito, né? Se vocês querem mais vídeos assim, comentem. E deixa likezinho. Outra coisa. Eu sempre gosto de reagir realmente a golaços, né? Talvez uma vez por semana eu acho que seria legal a gente reagir nos golaços. Porque é da hora. Eu gosto. Eu gosto mesmo. É isso. Tamo junto e até mais.